A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Jacareí realizou audiência pública para a apresentação do projeto de lei que trata das diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025. A propositura está protocolada desde o fim de abril no Legislativo. Segundo o prefeito Isaia Santana, do PSDB, o documento levou em consideração as projeções econômicas ao ano que vem. Coube ao secretário de Governo e Planejamento fazer a explanação dos dados e números. A gente fez 22 reuniões de participação popular, ouvindo a população, para fazer essa peça orçamentária de 1,3 bilhões, que inclui SAI, Previdência, e todas as demais despesas, sejam vinculadas ou receitas da prefeitura, e dar transparência para as pessoas quais áreas estão sendo investidas, com destaque para a saúde e educação, que são mais de 50% do orçamento municipal. Para ser aprovado, o projeto precisa ser analisado em duas discussões, em sessões ordinárias, e receber o voto favorável de pelo menos sete parlamentares. Durante o evento, representantes do Poder Executivo estiveram presentes, bem como vereadores, que poderam participar com perguntas e comentários. Os vereadores Edgar Sasaki e Luiz Flávio, respectivamente presidente e membro da Comissão de Finanças, tiveram análises distintas sobre os números apresentados. Nesse sentido, desde 2021, já estava prevista a construção de creche no 1º de maio, o asfaltamento do Veraneijal, são obras que não saíram do papel. O Centro Dia é o Idoso, que é uma promessa antiga do atual prefeito, que também não saiu do papel. E a população aguarda ansiosamente por essas obras. Na verdade, é uma orientação no caso, quer dizer, você está vendo uma possibilidade para o ano que vem. É lógico que é a lua que vai realmente definir o orçamento, né? Existem várias possibilidades, principalmente nas questões dos repasses a nível de governo federal. Isso anima bastante. Já visto que o esporte, por exemplo, sempre teve na faixa de 8 milhões, né? Por fato de vir em duas areninhas, isso já está aumentando para 15 milhões. Isso já é um fato super positivo, né? Mas o mais grave do nosso orçamento é que o ano passado fechou em 146 milhões de reais de déficit. Isso vai prejudicar o orçamento do ano seguinte. Então, o que a gente está preocupado é que é uma cidade endividada, está retirando a sua capacidade de investimento. Tanto assim, em números absolutos, o investimento em educação vai cair para o ano seguinte. Então, essa é a preocupação maior, a preocupação com o orçamento. Dentre as principais secretarias, as da Educação, Infraestrutura e Saúde tiveram aumentos de orçamento em relação à Lei Orçamentária Anual de 2024, que variaram de 5% a 25%. Já as pastas da Segurança Pública e Mobilidade Urbana tiveram números menores em relação à LOA deste ano, de 2% a 11% a menos. A gente sempre está fazendo uma revisão do orçamento. Então, quando a gente vê que existe uma frustração durante um ano, para o próximo ano a gente já faz uma revisão, já considerando essa frustração. E quando a gente faz uma análise, por exemplo, da saúde, são 500 cirurgias a menos. Quando a gente faz uma análise, por exemplo, da infraestrutura, a gente observa que bairros que estavam aqui contemplados na Lei Orçamentária do ano passado, que não saiu do papel. Então, eu espero que o próximo prefeito possa tirar esses investimentos do papel, porque a nossa população merece. E aí 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 E aí